Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Schelza vamos falar sobre Black Sabbath nº 1, o álbum de 1970 e o álbum que é considerado por muitos como o pioneiro do heavy metal. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto e hoje nós vamos falar de Black Sabbath, tá aqui ó, Black Sabbath 1970, o início de tudo. E aí a gente tem uma polêmica aí, né? Muitos consideram esse aqui como o pioneiro do heavy metal, o marco zero. Algumas pessoas não consideram. E aí eu vou pedir já pra vocês colocarem aí nos comentários o que que vocês acham. Se vocês consideram Black Sabbath 1970 como o pioneiro no heavy metal. Rodrigão, fala aí pra mim, o que que você acha aí de Black Sabbath 1970, cara? Cara, vamos começar com aquelas informações maneiras aí, né? Sim! O que sempre é bom falar, né? Esse disco ele foi gravado no dia 16 de outubro de 1969, tá? Ele foi gravado em um dia, numa sessão, ele foi gravado em 12 horas, né? 12 horas, na verdade, né? Na verdade, é aquilo, né? Os caras já tinham esse set formado, que eles já vinham tocando antes, né? E aí foi tranquilo pros caras entrarem no estúdio e gravar tudo em 12 horas, né? A banda, eles gravaram tudo naquela forma, ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo, gravaram ao vivo. Todo mundo tocando junto dentro de uma sala. E eles separaram o Ozzy, que ficou numa área diferente pra gravar, né? Os vocais, né? Ele foi produzido pelo Roger Bain, que produziu também, além desse, o Paranoide e o Master of Reality. E ele produziu também o Rock'n'Rollah, do Judas Priest, né? O álbum de estreia do Judas Priest, né? Ele foi lançado na Inglaterra no dia 13 de fevereiro de 1970, numa sexta-feira 13. E nos Estados Unidos, no dia 1º de junho. Exatamente. E sendo que, na Inglaterra, foi lançado pela Vértigo, que era uma subsidiária da Philips Records, né? O Vértigo é uma gravadora clássica dos anos 70, inglesa. E nos Estados Unidos saiu pela Warner Bros. Records, né? Aliás, aproveitar que você falou isso aí, Rodrigão. Tem um outro detalhe também. A minha cópia em CD, ela é brasileira, né? Só que ela replica a cópia europeia. E o meu vinil é a cópia americana. E aí a gente tem um detalhe também, que no vinil, aliás, no vinil não, na cópia americana, a música Evil Woman, que saiu na versão europeia, ela foi substituída pela Wicked World. Certo? Exatamente. E aí depois, nas versões remasterizadas, aí já saiu com as duas músicas, né? No caso. É, a Wicked World é a última música do CD, né? Isso. É a minha remasterização de 1996. E aí eles incluíram a Wicked World aí. Isso aí. E aí, cara, esse disco, ele é disco de platina nos Estados Unidos, né? Ele vendeu um milhão de cópias. Ele foi disco de ouro no Reino Unido com 100 mil cópias. E disco de ouro no Canadá com 50 mil cópias. Agora, Rodrigão, vale a gente lembrar que quando esse disco aí foi lançado, ele não foi muito bem aceito pelos críticos não, né, cara? Exatamente. Na verdade, ele teve um single inicial, né? Evil Woman foi lançado como single, né? Inclusive, foi um single que causou uma certa polêmica, né? Entre os membros que não queriam essa música, mas eles foram pressionados pelo empresário deles na época, que era o Jim Simpson, se não me engano era o nome dele, pra lançar uma coisa mais comercial, né? Lembrando que a Evil Woman é um cover, né? De uma banda de blues rock americana chamada Crown, né? Inclusive, ela foi até gravada pelo, acho que pelo Mickey, é Tina Turner, um negócio desse assim. Tem um outro artista aí famoso que regravou, né? E ela é uma banda de, acho que se não me engano, ela é dos Estados Unidos, né? Uma banda de blues rock dos anos 70, né? Anos 60, 70, nos Estados Unidos. Agora, olha só, um outro detalhe interessante também, é que o Tom é Home, ele conta que eles gravaram tudo num dia só, né? Gravaram em 12 horas, como você já falou aí. E aí, no dia seguinte, eles acharam que um dia era tempo demais pra eles gravarem, eles gravaram num dia, mixaram em mais um dia. E aí, no dia seguinte, eles foram pra Suíça fazer um show e ganharam 20 libras. Aí, aproveitar também que a gente tá falando, lembrei aqui agora, Rodrigão, mostrar pra galera aí, que é uma boa fonte de informações também, que é o livro do Tony, do Tony Iommi, tá aqui, ó, Iron Man. Se você conseguir achar aí, você que é fã da banda, não leu ainda, pegue porque é muito legal. E tem esse... O que é legal é que o livro do Tony Iommi, ele é focado no Black Sabbath. Sim. Então, você não vai ver só coisas de certo período, você vai ver coisa da carreira inteira do Sabbath. Carreira inteira, sim. E outro livro bem legal também, cara, que é esse livro aqui do Martin Popoff, ó. Já viu esse aqui, Rodrigão? Já, já. Isso aqui, cara, é uma bíblia do Black Sabbath. Bem legal também. Quem conseguir pegar esse livro aqui, é bem completo também. E a biografia do Ozzy também, tem bastante coisa do Ozzy. Tem, é, não separei aqui, mas realmente tem a biografia do Ozzy. Também, inclusive o Mick Wall também. O Mick Wall tem um livro também do Black Sabbath também muito legal, também com bastante formação. Tem muito material disponível. Ah, isso é o Black Sabbath, esse aí eu não vi ainda, cara. Tem, tem. É um livro antigo, né, do Mick Wall, que ele fala bastante coisa do Black Sabbath. É bem legal, tem bastante, cara, livro tem bastante formação da banda. Eu acho, assim, eu como gosto de ouvir a opinião de quem teve lá, né, eu acho que de todas elas, a minha recomendação seria ler a biografia do Tony Iommi. Eu acho que o Tony Iommi, ele fala, a biografia, ele é bastante sóbria, e ele tem uma visão bem aberta e bem... Cara, eu achei a biografia do Tony Iommi fantástica, cara. Muito boa, muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Rodrigão, então vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho das músicas, né? Ah, lembrando, olha só, tem um outro detalhe também, só que a gente tá falando aí das curiosidades, né, o Black Sabbath, 1970, ele é um álbum premiadíssimo aí ao longo da história da música, né? Em 1989, a revista Krang colocou o Black Sabbath como o número 31 da sua lista dos 100 melhores álbuns de metal de todos os tempos. Em 1994, a posição número 12 do top 50 de heavy metal. E a Rolling Stone, a revista Rolling Stone, colocou o Black Sabbath 1970 no número 238 da lista dos melhores 500 álbuns de todos os tempos. Certo? Certíssimo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí das músicas? Vamos lá. Aí a gente tem aquela abertura sinistra, aquele somzinho de chuva, e aí a gente vem com Black Sabbath. Essa música é um... Abre com... É o famoso soco na cara, né? Já abre numa cacetada, ele é uma música bem cadenciada, bem arrastada, né? Que influenciou uma parte do heavy metal que é bastante comum, chamado doom metal, né? Que são bandas que incorporaram um pouco mais do heavy metal da época que eles tocavam, né? Porque é mais para a década de 80, 90, incorporaram isso com o peso da época, né? É uma paulada, né? Eu, assim, eu gosto bastante, no geral, né? Da fórmula aplicada pelos três primeiros álbuns do Black Sabbath. Eu acho que os três, eles são muito fortes, eles são muito lineares, né? Eu acho que é um blues rock bem pesado, com bastante distorção, e esse clima de jam, que era muito comum entre essas bandas inglesas da época, eu digo, do final dos anos 60, 68, 67, para frente, né? Esse disco, né? Divisor de águas, né? Agora, eu não sei, Rodrigão, se você tem a mesma sensação, cara. Quando eu ouvi a música Black Sabbath a primeira vez, cara, eu achei o maior climão, assim, de filme de terror, cara. É. Porra, aquele barulho da chuva, aquela risada do Ozzy. É, eu acho que foi uma coisa proposital, né? Proposital, é. Isso, na época, o Gizzer Butler, ele estava mexendo muito com essa coisa de ocultismo, ele estava lendo muito o Aleister Crowley, né? E ele, inclusive, ele... Inclusive, o What is this that stands before me, que é a primeira frase da música, cara, ela é contando a história de um pesadelo que ele teve, né? Aliás, Rodrigão, vale a gente lembrar também que o principal letrista... É o Gizzer Butler. É o Gizzer Butler. Na época era o Gizzer Butler. Lembrando que, na parte, o Gizzer Butler não era baixista, o Gizzer Butler era guitarrista, né? E isso foi uma das coisas que também dizem que é muito determinante para esse tipo de som do Saba. Esse tipo que eles fizeram na época ter sido muito pesado, né? Foi justamente o fato do Gizzer Butler, por ele não ter experiência no baixo, ele ficava, ele se apegava muito, ele ia tocando em conjunto os riffs das guitarras criadas pelo Tony Iommi. No baixo, isso fez com que o som se tornasse bem pesado, bem forte, e dar esse peso extra que nenhuma banda na época estava conseguindo fazer. Tinha tido a sacação de ter esse tipo de timbragem, né? E aí, na sequência, a gente tem a The Wizard, que, na minha opinião, cara, é uma das músicas mais legais junto com o N.A.B., uma das minhas preferidas, né? E aí a gente tem o som da gaitinha ali, né? É um groove, né? A música tem um groove muito legal, tem aquele clima de tempo também, muito forte, e, pô, e, cara, essa mistura muito interessante do groove deles, desse blues rock deles, com o peso, cara, é uma sonoridade única, né? Eu acho muito legal. E aí tem uns outros detalhes interessantes também, Rodrigão, que é o seguinte, a faixa seguinte, a Behind the Wall of Sleep, ela tem uma introdução que eles batizam como Wasp, né? E aí a N.A.B. e a Sleeping Village, elas têm introduções também que eles batizaram também. A N.A.B., basically, e a Sleeping Village, eles batizaram como Beat of Finger, né? Aí depois, na sequência, a gente tem Behind the Wall of Sleep, aí a gente tem N.A.B., e aí tem uma... Pra mim, pra mim, a melhor do álbum. Pra mim também, a melhor do álbum, né? As minhas preferidas, N.A.B. e The Wizard. E aí tem uma história interessante aí da N.A.B., que muita gente atribuía a sigla a Nativity in Black, né? E o Gizzer Butler fala que, na verdade, não tinha nada a ver, que aquilo ali era uma piada interna deles, né? Que eles colocaram por conta do Bill Ward, certo? O Bill Ward sempre foi uma figura, né, cara? Ele sempre foi muito sacaneado pelos caras da banda. E eles colocaram... E eles sacaneavam ele por causa do Cavanhac, que era aquele Cavanhac parecido com aquele quadro do Tio Sam, que eles chamavam... Que era conhecido como Pen Nib, né? E aí eles botaram o Nib e ele achou legal botar os pontinhos pra aparecer uma sigla pra justamente causar essa confusão nas pessoas. E essa letra, cara, tem um outro detalhe interessante também, né, cara? Que o Gizzer Butler, ele fala, principalmente nesse livro aqui, ele fala que ela, na verdade, ela é uma canção de amor, uma declaração de amor de Lúcifer pra uma mulher humana. E a gente só descobre que é Lúcifer já no finalzinho da letra, né, cara? Exatamente, exatamente. Cara, isso é um clássico absoluto do Black Sabbath, né? Isso é maravilhoso, né? Eu acho essa música aí sensacional. E não é à toa que essa música aí jamais ficou de fora, né, cara? Com certeza. Em várias fases da banda, ela sempre foi tocada, né? Bom, aí a gente vem depois com Evil Woman, que é uma música cover, né? É. Numa banda chamada Crow. Aí a gente tem Sleeping Village, e aí a gente fecha com Warning, que também é uma música cover. É, do Ainsley Dumba Retaliation. O Ainsley Dumba é um baterista clássico, né? Foi baterista original do Journey. Ele gravou 87 do White Snake, né? E tocou com Frank Zappa. Ele é um cara do UFO. Ele é um batera classicão aí. Hoje mais um batera... Há muitos anos já mais um batera de estúdio, né? Mas ele foi um cara muito atuante nesse cenário também. Esse disco, se não me engano, do Ainsley Dumba Retaliation, eu acho que ele é de 68. Eu acho de 68 ou 69. Também nessa mesma linha, Blues Rock e tal, que era o que tava... Ele tinha acabado de sair da banda do Jeff Beck, inclusive. E aí ele montou esse projeto solo dele. Agora, para as nossas considerações finais, o que você acha do Black Sabbath 1970, que está fazendo 51 anos, como um álbum de estreia? E a gente levando em consideração o momento em que ele foi gravado. cara, eu acho ele um álbum totalmente à frente do tempo, né? Ele pode até ter sido, na época do lançamento, ter recebido bastante crítica negativa, mas ele é um álbum que se tornou atemporal, né? Sim, com certeza. Ele é reconhecido como um dos maiores clássicos do rock de todos os tempos, né? Então, assim, para mim, é um álbum, como eu já falei, né? Totalmente à frente do tempo. Ele soa totalmente diferente de todas as bandas que estavam tocando em volta, tipo Led Zeppelin, tipo Deep Purple, e tal, que eram bandas que apareceram mais ou menos na mesma época. E, cara, para mim, além do que, ele é um dos discos de lançamento mais emblemáticos da história do rock, né? Sim. Falando do Debu, né? Que chamam de Debu, Debu, sei lá como é que fala essa porra. Ele tem uma coisa, ele é tão emblemático, ele é tão forte, não é o meu favorito do Black Sabbath, mas ele é um álbum tão forte que eu, lógico, não vivi a época, mas que se, eu creio que se eu tivesse ouvido isso aqui na época, isso aqui, cara, acho que ia ficar pirado, totalmente pirado, né? Isso aqui é uma obra-prima, né? Cara, eu não ouvi, eu não ouvi isso na época, cara, eu ouvi isso aqui lá no iniciozinho dos anos 90, eu já fiquei pirado quando eu ouvi, cara, quando eu ouvi aquele barulho. Exatamente, o impacto é o mesmo, né? Mas eu creio que para a pessoa que ouviu na época, porque se você, é o que eu havia dito antes, né? Você pega as bandas que estavam fazendo sucesso junto, na época, no cenário inglês dos anos 70, tudo, você pega isso e você pega esse primeiro do Black Sabbath, ele pode nem, ele pode não ter o finesse e o virtuosismo de bandas como o de Pump, bandas como o Led Zeppelin, por exemplo, como o Cream e tal, mas, cara, o peso, a sonoridade que isso foi tirado é algo que é totalmente incompreensível, eu ficaria louco, né? baseado no... O diferencial do Black Sabbath, cara, foi justamente essa questão aí do... de tratar ali também do ocultismo, né? Nas letras e de pegar aquele som é... aquele som ali bem distorcido, arrastado, que era uma coisa que não era muito comum, né? Sim, sim. E os caras encontram a música deles. E que também ao longo da carreira eles não conseguiram, né? Isso, além... Uma coisa que também torna esse disco bastante único é o conteúdo lírico, né? O conteúdo lírico desse álbum que fala sobre ocultismo, fala até sobre sobre coisas que... fantasias, né? Isso foi uma coisa que não foi uma tônica... O Black Sabbath até depois de um tempo, né? Lendo a própria biografia do Tony Iomer, ele fala bastante nisso, eles começaram a atrair um tipo de fã que não era deles, não era o que eles queriam fazer. Isso eles fizeram por um momento, mas aí depois eles seguiram por um outro caminho. Então, acho que isso também é mais um fator, né? Até porque por causa desse álbum aí eles começaram a ser taxados de banda satânica, né? Que mexeram com o ocultismo e eles carregaram... Não era muito incomum porque sempre nessa época o rock sempre teve alguma ligação com satanismo ou com coisas ocultistas ou com magia negra ou algo do tipo. É, mas eu acho que o teor das letras, cara, e o tipo de som acho que contribuíram muito pra isso aí também. Sem dúvida, sim. o próprio nome já ajudou, já contribuiu também. Rodrigão, bom, você quer fazer mais alguma consideração? É, cara, no geral, minha opinião, disco excelente, a primeira parte do álbum ela é muito forte, Black Sabbath, The Wizard, Behind the Wall of Sleep e N.I.B., eu acho muito legal. A segunda parte do álbum ele não é tão pesado, mas ele tem aquela coisa blues rock forte do disco e as partes das gems aparecem muito fortes, né? Tipo Sleeping Village, Wicked World, The Warn, você vê que são realmente tem muita, você vê que tem muita improvisação, muita gem que é característico das bandas da época. Cara, clássico absoluto, repito, não é meu favorito, eu acho que a primeira parte do ladoado do Black Sabbath 1970 impecável. Vou com você nessa aí. Exatamente. Uma coisa rapidinha, Rodrigo, que a gente não falou, que é algo também emblemático é a capa. A capa. A capa do disco. Aliás, cara, tem uma história curiosa aí que falam que essa mulher aqui da... essa mulher que tá aqui na capa, essa mulher sinistra aqui... Se chama Luisa Livingstone. E falam que ela era uma fã, né? É, bom, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro, não. Mas... Não lembra, não? Tem essa história aqui. Quem tirou essa foto foi um cara chamado Keith McMillan, né? E esse local aí é um lugar chamado Maple Durham Watermill, em Oxfordshire, na Inglaterra. Existe até hoje. É aberto pra visitação. As pessoas vão lá e tiram fotos no lugar e tal. O que eu sei é que ela... Eu li umas entrevistas dela dizendo que, cara, no dia estava extremamente frio. Ela falou que o dia estava bizarramente frio e ela sofreu pra caramba em tirar foto nesse local. nesse local. Mas disse que ela não sabe... Pelo que eu li, ela não tinha ideia do que se tratava e muito menos do que isso há 51 anos depois ia se tornar. Recebeu o cachê. Vamos lá, vamos fazer a foto. E está aí, eternizado aí. Né, cara? No mundo do... No mundo do metal e no mundo da música. Está aí, ó. Black Sabbath, 51 anos. Galera, então, esse vídeo aí foi aí o nosso vídeo aí em homenagem aos 51 anos de Black Sabbath 1970. Espero que vocês tenham curtido. Vou pedir pra você comentar aí o que você acha do Black Sabbath 1970. Se você acha que esse álbum aí é o álbum Marco Zero do Heavy Metal, vou pedir pra você deixar o seu like maroto. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e a gente volta aí numa próxima oportunidade. Rodrigão, obrigado aí. Valeu, tamo junto. Eu que agradeço. E aí